Fala meus amigos, tudo bem gente? Trazendo outro vídeo aqui para vocês, né? Espero que vocês gostem. Curta, comenta, compartilha, né? Quem não foi inscrito no canal, se inscreve no canal. Não passa aqui, não assiste o vídeo da gente sem primeiro se inscrever no nosso canal, né? Compartilha também nossos vídeos aí nas suas redes sociais, né? Pessoal, tem... Eu já postei um vídeo aqui sobre algo que a gente coloca no pescoço dos cabritos. E muita gente fica perguntando, Rogério, para que serve? É o que? É um pano? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui nos cabritos. E vou estar explicando para vocês o para que serve, como que foi feito, né? Beleza gente? Então acompanha o vídeo aí até o final. Curta, comenta e compartilha. Vamos procurar aqui pessoal. Olha um aqui. Vou mostrar para vocês de vários. Esse aqui tem, né? No pescoço. Olha aqui, ó. Não tem todos. Essa daqui tem no pescoço também, vocês podem ver. Esse outro que está com a canguinha aqui também, tem também no pescoço. Está vendo? Tem vários que tem. Esse que está deitado aqui, o pretinho, tem no pescoço também, né? Esse outro aqui tem também, né? Tem vários, vários, vários mesmo. É porque não deu para colocar em todos, que era para ter em todos. Não tivemos como colocar em todos. Vou mostrar mais a outros aqui. Olha aqui, olha aqui, esses aqui também tem, né? O vovôzinho que está encostado ali. Olha aqui mais dois também, que tem a proteção no pescoço. Então, pessoal, por que essa proteção? Por que esse couro no pescoço, né? Cada região tem seus animais silvestres, né? Tem região que tem onça, né? Tem região que tem cachorro do mato, né? Aqui na nossa região tem o gato do mato, que é a mesma jaguatirica, né? Tem, acho que se não me engano, tem três espécies de gato, né? Aqui na caatinga, né? Então, pessoal, nós usamos isso aqui, esses corinhos. Isso aqui é couro de bode. São couro de bode que nós abatemos. Fazemos o abatimento aqui na nossa propriedade, né? Então, vender o couro hoje em dia não tem mais valor, né? Antigamente, se vendia o couro de um bode, fazia uma feira. Acho que vocês que moraram na roça aí há 25 anos, há 20, 25 anos atrás, vocês sabem do que eu estou falando. Abatia um bode desse aqui, você fazia uma feira, né? Com couro. Comprava bastante coisa, vinha para casa com bastante coisa, apenas com o dinheiro do couro, da pele vendida. Hoje em dia não se vende mais. Hoje você não paga o sal, né? Não paga o sal. Então, se é para vender para eles por minxaria, nós preferimos pegar o couro, cortamos o couro, tiramos alguns pedaços que dê para dar a volta no pescoço do cabrito, como esse aqui está, esse cabrito aqui no chão está, né? Passar aqui para o outro chiqueiro que tem vários outros também que tem. Então, o que nós fazemos? Tiramos o pedaço, cortamos o pedaço do couro aqui, ó. Com um outro cordãozinho, com um outro cordãozinho, furamos as duas pontas do couro, e amarramos por cima. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar aqui. furamos por cima. Isso para quê, pessoal? Para evitar, né? Não é 100%, não funciona 100%, né? Na vida nada é 100%. Sem uma hora ou outra vai dar algum problema. Então, nós colocamos para dificultar que o gato capture esses cabritos. Por quê? Ah, Rogério, mas o gato pode morder na perna? Não morde. O gato do mato, né? Não é gato de casa. Teve muita gente aí perguntando. Mas nunca sabia que gato do mato pegava um cabrito. Não é gato... Que gato do mato, não. Que gato de casa nunca pegava um cabrito. Gato de casa nunca pega um cabrito. Então, aqui é para o gato do mato. Gato silvestre. Por que só no pescoço nós colocamos? Porque o gato só pega a sua presa pelo pescoço. Porque ele pega no intuito de... Ele pega no intuito de sangrar o animal e automaticamente o animal morrer. É isso? Então, por isso que ele vem no pescoço. Por isso que a gente coloca aqui apenas no pescoço. Olha aqui essa daqui como exemplo. Está no pescoço. Quando o gato vier pegar, ele pode pegar apenas no couro. Não perfura o pescoço do animal. E não... O animal não vai ser morto. Não vai ser sangrado. E outra coisa também, pessoal. Esses cabritos, né? Tem cabrito aqui com quatro meses. Cinco meses. Os que nasceram primeiro. Os maiores. Eles nunca foram para o mato com as mães. Todos os dias nós fazemos a separação dos caprinos. Dos cabritos. Das suas mães. Separamos para esse chiqueiro aqui. Passa todos os animais para cá, primeiramente, pessoal. Passa todos os animais para esse chiqueiro. E depois retorna para cá só os cabritos. Retorna só os cabritos. E aí soltamos as cabras. As cabras bebem água no bebedouro lá. A gente coloca para o mato. Depois a gente... Nós estávamos levando a criação para a roça. Só que dentro da roça acabou. A algaroba não está tendo nada. Então a gente solta. Como eu já expliquei para vocês em outro vídeo. Para cá a gente tem um cercado. E para cá a gente tem outro cercado. Esses cercados são individuais. Um não é ligado ao outro. Então nós soltamos as cabras para um pasto. E os cabritos hoje para outro pasto. Para eles não se misturarem e eles não irem junto com as mães. Por quê? As mães vão muito para longe. Vão para o fechado, para a catinga fechada. Onde tem muito quebra-facão. Onde tem muito chique-chique. Mandacaru. O local onde os gatos costumam ficar. Ah Rogério, mas os gatos não comem as cabras? Não comem. Eles não pegam cabras. Eles pegam cabritos. São os mais jovens. Os que são presos mais fáceis. Então nós não soltamos eles para lá. Nós soltamos os cabritos para esse outro cercado. E eles sozinhos. Eles não vão tão longe. Eles vão para o pasto. Mas eles não vão tão longe. Onde é muito fechado. Onde o gato está. Na verdade. Então por esse motivo que nós colocamos esse corinho no pescoço dos cabritos. Entendeu pessoal? É muito bacana. Muito bom mesmo. Tem resolvido aqui para a gente. Graças a Deus. Aqui é acolá. Um cabrito desaparece. A gente suspeita que seja o gato. Porque não tem nenhum outro predador. Então a gente. Por exemplo. Uma cabrita dessa daqui. Duas cabritas. Lindas. Perfeitas. Uma cabrita dessa não vai para o mato. E fica lá. Não volta mais. Elas vão e retornam. Se chegar a sumir. A gente supõe que seja realmente o gato. Que tem gato aqui. A gente já tem visto. Andando na caatinga. A gente tem visto já. Eles. Aqui na barragem. Meu pai mesmo já viu. Quando ele. Quando. Quando está nesse período de seca. Meu pai mesmo já viu. No amanhecer. Coloca. A gente. Vai na beira da água. Ver o rastro. Né. Então. É tudo isso. Né. Então por esse motivo. Nós usamos. Usamos os. Esse corinho. No. No pescoço. Dos. Caprinos. Tá certo gente. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Curta. Comenta. Compartilha. E se inscreve no canal. Tá certo gente. Obrigado. Fica todos com Deus.